Isso tá no ar, a quarta do amor. Quando a gente namora, costumamos tirar várias fotos com a pessoa amada, né? O problema é quando o relacionamento acaba. Você é do tipo que apaga tudo ou guarda as fotos? Arquiva lá no aplicativo. Olha, se você tinha problema com isso, sabe aquela viagem maravilhosa que você fez e em todas o ex aparece? Seus problemas acabaram. O aplicativo promete resolver essa questão. O Micael Melo é quem tá de volta com essas informações. Pra contar pra gente se esse aplicativo existe, como ele funciona. Ô, Keltrin, não só existe, como também funciona. E aí eu vou explicar pra você. Aqui Vermais também gosta de ser didático. A gente vai até te ensinar como usar. Na verdade, Keltrin, é um aplicativo que já existe. É o PixArt. Muitas pessoas devem conhecer. Quem mexe com edição de fotos já deve conhecer esse aplicativo. Então, funciona da seguinte maneira. Você vai pegar aquela sua bela foto. Você deu o exemplo agora da viagem, né? Digamos que você foi ali, curtiu uma prainha na enseada, tirou a fotinho com seu parceiro, com sua parceira. Mas aí, beleza. Não deu certo o relacionamento. Bota lá a sua fotinho dentro do aplicativo. E aí, tem agora uma árvore lá dentro, Keltrin, que se chama Substitua o seu ex. Então, você vai clicar lá em Substitua o seu ex. Vai inserir a fotinho. E aí, vai substituir. Se você quiser botar fotinho, se é o que você bota. Se quiser botar uma outra pessoa, você coloca. Um objeto. O que você quiser, tá? A imaginação fica livre, fica a seu critério. Então, é bem simples. Você vai colocar lá. Só tem um detalhe. O aplicativo Keltrin, ele não deixa assim, ah, quantas fotos você quiser. Pra fazer isso de maneira gratuita, é só algum... É tipo assim, como se fosse um aperitivo, sabe? Assim, realmente uma versão ali bem curta pra você poder fazer isso. No caso da... Se você quiser fazer mais, se você tiver várias fotos. Ah, você tem uma pessoa, tá lá curtindo uma praia, foi pra Europa, sei lá. Algo nesse sentido. Você tem muita foto com a pessoa. Aí, eu te aconselho a fazer o seguinte. Aí, você teria que pagar uma taxinha ali. E aí, existe uma mensalidade pra esse aplicativo, que é a partir de 40 reais até 160 reais. Isso tem planos diferentes ali dentro desse aplicativo. E aí, você vai poder escolher qual que você quer e tudo mais. E aí, mas realmente é muito simples e essa é a ideia. Você acabar substituindo seu ex ali. Aí, beleza, Keltrin. A parte da informação chegou ao fim, mas assim, né? Você me colocou lá na Berlinda e tudo mais. E aí, pediu que eu sambasse. E aí, vou te fazer uma perguntinha também. Porque a gente não pode deixar de fazer uma pergunta, né? Eu gosto de conversar com você. Gosto de conversar com a minha amiga. E aí, o que que eu vou te perguntar? Você é daquelas, você é daquelas que apaga todas as fotos, né? Não quer saber mais? Devolve presentes? Ou você é do tipo que guarda fotinho? Deixa ali, né? Uma memória. Então, Keltrin, conte pra mim. Conte pros nossos telespectadores. Qual é o seu perfil? Eu apago. Apago. O presente eu dou, passo pra frente. Não fico me apegando. Vou falar a revelação. Eu vou perguntar aqui, se eu agir certo, nada. Já fui casada, casei na igreja, álbum de casamento e tudo mais. Aí, alguns anos, resolvi dar um fim no álbum de casamento. Doeu, assim, né? Porque eu tenho uma filha aqui, né? Como um pai. Daí, guardei uma, dei pra ela. O que você quiser fazer com isso, faça. Mas depois, eu não sei se... Eu confesso que eu fiquei em dúvida se eu tinha tomado uma atitude correta. Eu vou perguntar aqui pra psicóloga o que ela diz nesses casos. Mas, tá bem vingado. O teu samba no pé. Eu acho que vingou bem direitinho com essa pergunta. É mesmo, porque é bom a gente, né? Acho que é legal o público te conhecer também, Keltrin. Você não acha? Não é o seu íntimo e tudo mais? É bom a gente saber, não? Conhecer um pouquinho mais da sua intimidade. Não tem, né? Não tem problema. Ai, Micaela, muito bom. Obrigada pela sua participação. Depois a gente conversa.